No Jornal em Tempo de hoje vamos mostrar a preparação das escolas de samba de Manaus para o desfile de carnaval no sambódromo. Vai curtir o carnaval em Manaus? Então é possível que você se depare com militantes do movimento Não É Não, um apoio à luta contra a importunação sexual. Quem tentar forçar alguma coisa como um beijo roubado ou passar a mão no corpo alheio sem permissão, sendo homem ou mulher, pode ser punido com um ano a cinco de prisão. E os detalhes da transmissão ao vivo do Carnaval do Educandos na TV em Tempo. Tudo isso a partir de agora na edição do Jornal em Tempo deste sábado que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. No ano passado, mais de 400 denúncias de importunação sexual foram registradas em Manaus. O movimento Não É Não mobiliza pessoas durante a folia para se posicionarem contra essa prática criminosa. Fantasias engraçadas, criativas e até ousadas marcam as festas de carnaval. Tem aquelas que até ajudam na hora da paquera. O difícil é quando atraem companhias indesejáveis, pois no meio da multidão, às vezes fica complicado se livrar delas. Por isso o recado está estampado na pele. Não É Não. O Não É Não significa respeito. Significa pare, eu não permiti. Para esta fisioterapeuta, o movimento tem uma grande importância, até mesmo para o empoderamento feminino. Hoje em dia a mulher não é mais o sexo frágil. Nós temos voz e poder também. A frase Não É Não já vem de outros carnavais. Mas desde 2018 é que esse movimento ganhou força com a lei de importunação sexual. Onde quem tentar forçar alguma coisa, como um beijo roubado, ou passar a mão no corpo alheio sem permissão, sendo homem ou mulher, pode ser punido com um ano a cinco de prisão. E não é afiançável na delegacia. Então é um ato muito grave, realmente, que o legislador nos premiou, principalmente nós mulheres, que somos público-alvo desse ato obsceno há muitos anos. Mas nem sempre atos como a famosa mão boba foram considerados crimes inafiançáveis. E só quem já sentiu na pele esse desconforto sabe como é difícil esquecer. Eu estava indo para casa e veio uma pessoa, o Machado, que era uma pessoa conhecida, e ele talvez viu que a rua estava vazia e me tocou. E eu não permiti. E no momento que você não permite, é algo, como eu falei, é da nojo. Passar por situações desconfortáveis não é fácil. Mas é possível punir quem comete esse tipo de crime. Então não se acanhe. Se for vítima, procure a polícia imediatamente. Seja nas festas de carnaval ou em qualquer outro lugar. Não é não. É ficar atento e colocar o respeito acima de tudo. E um detalhe, se você ver alguma situação parecida, alguém importunando, agredindo uma mulher, haja, faça a sua parte de homem. E agora nós vamos falar de carnaval direto do bairro Educandos, porque é de lá que a TV em Tempo transmite ao vivo o Bloco do Galo. Márcia Lasmar e Márcio Paes Barreto mostram o esquema da transmissão para a gente ao vivo. Márcia, Márcio, boa noite. Boa noite, meu querido Alex Costa. Boa noite a todos os telespectadores da TV em Tempo, SBT Amazonas. Eu e Márcia Lasmar já estamos aqui na Zona Sul, no bairro Educandos, onde acontece daqui a pouquinho a grande festa do Galo do Educandos. Só para você ter uma ideia, Alex e todos os telespectadores, são esperados mais de 7 mil pessoas para esta primeira noite, porque Márcia, é um carnaval diferenciado, hein? São 4 dias aí de grande festa. 4 dias de muita festa e hoje vai ter aqui, inclusive, concurso de fantasia, concurso de rainha, vai ter bloquinho de criança também. E para isso eu vou convidar aqui, para explicar para a gente como é que vai ser essa lógica, um dos organizadores aqui do evento vem para cá, Anubi Rofer, que vai trazer para a gente como é que vai ser essa organização. Anubi, quantas rainhas vão concorrer ao concurso de rainha aqui? Boa noite para você. Olha, em primeiro lugar, boa noite. Parabéns pela transmissão, pela bela transmissão aí da TV em Tempo, SBT Folia. Quero dar uma boa noite também ao grande público, né? E dizer para você que hoje a noite vai começar maravilhosa, porque nós vamos ter a apresentação das nossas candidatas, a rainha. Também iremos ter hoje a apresentação da bateria da escola de samba Vila da Barra. Temos muitas atrações e vai ser a cereja do bolo hoje, ele e o Wendel Pinheiro, para arrastar multidões, trazer você de casa para se divertir, para brincar no nosso carnaval, que é o carnaval do povo, é o galo de educandos, o carnaval diferente é o carnaval da família. Olha bem no olho ali dos nossos telespectadores e convida todo mundo para vir para cá, Anubi. Olha, eu quero convidar você, papai, você, mamãe, você da família aqui do bairro de educandos, da zona sul de Manaus, vem para cá, a noite está só começando e papai do céu mandou as águas, porque as águas elas já vêm para limpar, para o carnaval começar delicioso, maravilhoso, um carnaval refrescante, não tem calor e você vai se divertir a noite todinha, com muita festa, muita machinha e com o senhor da escola de samba da Vila da Barra, que vai estar hoje aqui com a gente também. Obrigada, Anubi, eu também já estou por aqui, volto para você no estúdio, Alex. Valeu, Márcia, Márcio, já já a gente volta a falar ao vivo sobre a transmissão da TV em Tempo no Educandos. Obrigado. E olha, gente, ontem à noite muitas pessoas decidiram enfrentar a estrada e passar o carnaval em outras cidades ou longe da folia. Vitor Massulo e João Massal registraram a movimentação de viajantes e de turistas. Quem deixou a cidade para aproveitar o feriado prolongado do carnaval começou a embarcar ontem à noite na rodoviária de Manaus, onde a movimentação nos terminais foi intensa. Nayane vai aproveitar a folga para visitar a mãe, que não veio há dois anos. Minha mãe mora em Boa Vista, eu moro aqui já tenho oito anos, aproveitar o feriadão aí na frente, né, e levar a família para lá, visitar minha mãe, meu pai, meus irmãos que moram, tudo de um lado. No porto da Seasa, logo nas primeiras horas deste sábado, muitas pessoas embarcavam para curtir destinos turísticos próximos de Manaus. Nessa embarcação, os turistas devem visitar o Encontro das Águas. A Amanda é de São Paulo. É a primeira vez que ela conhece o Amazonas com a família. O Amazonas era um roteiro aí perfeito para a gente pegar esse carnaval e fazer uma coisa diferente. Segundo a Arcepan, cerca de 20 mil pessoas deixam a capital. Os destinos mais procurados é Manacapuru, Itacoatiara, Novo Airão e Boa Vista. Esse período de carnaval é bom para descansar e sair da rotina. Intensificamos a fiscalização nos principais pontos de saída da cidade e na rodoviária. Na ponte Felipe Dau, estamos com o efetivo redobrado, estamos lá na Barreira e na M010. Quem ainda não embarcou pode escolher um destino e aproveitar o feriadão, que encerra só na quarta-feira de cinzas. E você vai ver a seguir a preparação das escolas de samba de Manaus para o tradicional desfile do sambódromo. E ao vivo vamos trazer detalhes da transmissão do Educantos. Não sai daí, agora 18 horas e 25 minutos.